E eu quero deixar de entrar aqui uma coisa que é importante Todos eles, todos sem exerção, estão vindo por algo de solidariedade As apresentações dele aqui é só algo solidário É a vontade que o Caxias não tenha recurso financeiro Mas tenha vontade de fazer essa parte de solidariedade para o município do Caxias E o presente que o Caxias oferece a todos os esportistas A gente vê disso, serão 20 jogadores, 20 próprios e altos a jogar E com certeza será um momento diferenciado na Tati Caxias Que Deus possa abençoar e o caminho da praia para a organização